E aí, gente linda do canal? Que saudade que eu estou... Gente, eu estou de fone. Não, não estou não, ninguém viu isso. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal, porque hoje nosso pai largou nossa mãe. Deixou a gente a própria sorte com a nossa mãe. Nossa mãe cozinhou demais e nós temos que distribuir comidas para os vizinhos. Parece um jogo feliz, não parece feliz, né, que nosso pai largou a gente, mas enfim. Na verdade parece jogo pra cima, nossa mamãe cozinhando, mas nós moramos numa vizinhança muito estranha e nossos vizinhos são esquisitíssimos. E vamos bravar esse jogo aí que mexe um pouco com esse rolê aí todo de confusão, de vizinhança, de coisas macabras e assustadoras. Não sei o que vai acontecer, só sei isso da história. Nosso pai foi embora, temos nossa mamãe aqui e temos nossos vizinhos loucos. Essa é a história, porque hoje estamos aqui em mais um jogo de terror nesse canal. E com o jogo de terror nós temos que vir acompanhados de um grande amigo. Não, ele não apareceu no começo, foi uma visão positiva. Ele não estava aqui, nunca esteve. O Fone Gamer, galera! O Fone Gamer! Porque hoje vamos jogar Leftovers ou Sobras. Em tradução é Sobras, né? Sobras de comida, esse tipo de coisa, né? Partiu jogar, sendo que esse jogo, gente, ele está sendo dito aí como um dos jogos mais assustadores dos últimos tempos, porque ele mexe com uma tensão mais psicológica. Tô nervoso, entendeu? Porque tá sendo muito elogiado, tá sendo assim, babadeiro esse jogo. Então vamos jogar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês deixarem like nesse vídeo. Gente, o like me motiva muito pra eu trazer mais gameplay. Eu tô querendo trazer mais e mais gameplay. Fiquei um tempinho aí sem gameplay, porque, né? Fiquei cinco dias no reality, quem viu, viu, quem não viu, não viu, entendeu? Mas estamos aqui de volta com as gameplays, os vídeos normais do canal. Então já deixa o like pra me motivar. Esse vídeo é bom, eu juro que esse jogo é muito bom, porque o povo tá falando muito bem, então eu duvido que esse jogo seja ruim, tá? Já me segue nas redes sociais, arroba Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no TikTok e no Twitter. E bora logo. Left overs. Ou sobras. Não é mesmo, meus amores? É isso. Ai, tô nervoso. Play. As regras estavam na TV, ó. WSD pra se mover, mouse pra olhar em volta, clique pra interagir com os objetos. Nananã. Garoto, preciso da sua ajuda. E, gente, a gente é bem pequenininho. Eu acho que a gente é criança. Olá! Quem é você, querida? Ai, que bonito o gráfico desse jogo. Bonito, né? Achei super diferente também. Essa pessoa falou, menino, preciso da sua ajuda. É nossa mãe? Quem que é essa pessoa? Meu amor. Chega bem perto. Ah, falar com a mamãe. É a nossa mãe. Eu cozinhei muito hoje. Você pode, por favor, dar as sobras pra alguns dos nossos vizinhos? Ah, quando alguém faz uma pergunta pra gente, a gente pode dizer sim com o mouse ou não. Então eu vou dizer sim, né? A mamãe pediu. Sim. Queria essa boazinha. Muito bom ouvir isso. Exatamente, gente. A gente é um amor, né? A gente é um anjo, galera. Muito bom ouvir isso. Faça sua mãe orgulhosa, ok? Não seja como seu pai. O nosso pai que lá abandonou ela, né? Eu botei 10 caixas de sobras na mochila do seu lado. Pode pegar, por favor? Beleza. A mamãe cozinhou muito, tem muitas comidas. Nossa, a mamãe é ótima com a vizinhança. Me desculpe por atrapalhar você, mas a mamãe está muito ocupada com o jantar. Eu sei que eu sempre falo pra você não falar com estranhos, mas... Você não vai me deixar mal, né? Beleza, não vou. Não vou, não. Vou falar com a mãe de novo. Boa sorte, querido. Beleza. Nossa, jogo bonito mesmo, gente. Jogo bonito. Beleza, mamãe. Vou lá dar comida pros vizinhos, que a mamãe tá distribuindo comida. Que mamãe é good vibes. Partiu, então. De qualquer modo, não volte pra casa antes de terminar, ok? Essa música de tensão tensa. Que isso? Aqui tem um vizinho já, eu acho, hein? Batemos na porta. Barulho de passo. Nós temos 10 comidas pra entregar. Olá. Ah, olá. Você deve ser o menininho da porta da frente. O que trouxe você aqui? Ah, é... Botão direito pra mostrar a comida. Botão esquerdo. Ah, ah... Peraí. Tem que fixar. Hum, meu favorito. Por favor, é... Agradeça os seus pais por mim. É, de qualquer maneira, você tem sido um bom garoto? Sim, sou um bom garoto. Ah, muito bom ouvir isso. É... Continue cuidando dos seus parentes, como você tem feito. Bom, boa noite. Vizinha fofa, né? Essa aí foi fofa, simpática. Bom, entregamos uma comidinha pra ela e ela gostou da comida. Ok, partiu, então. Nossa, olha, a gente mora no nono andar. Tudo pra mim. Beleza, vamos descer com uma boa criança, educada que sou. Olá, vizinhos. Comida pra vocês. Quem quer comer? Pá, pá, pá. Eu tenho uma mão de cachorro, né? Nossa, você gosta agora. Parece uma patinha de cachorro. Parece uma patinha. Parece uma patinha de cachorro. Isso aqui parece um pouquinho estranho. Ah, oi? Ah, eu tenho que mostrar a comida. Hum. É, as sobras da sua mãe, né? Tipo, que fez muita comida, né? Essa hora da sua mãe... É... Ninguém quer isso. Ah, espera. Você é o filho daquela linda mulher do nono andar? Sim, minha mãe é linda mesmo. Hum. Eu vou comer isso enquanto ainda tá quente, então. Ai! Que nojo! Ai, ele tá... Que nojo! Ele tá falando da minha mãe de um jeito nojento. Não gostei. Não gostei. Minha mãe é gata, mas não vai pro seu bico, nojento. Gente, que tarado. Devolve! Vem, não dá pra bater na pata pra pedir a comida de vana. Vá, vem a comida da minha mãe! Você entendeu? Quis comer a comida quente da minha mãe porque minha mãe é quente. Ai, nojento! O que é isso? O terror já começou aí, né? Nossa, que bicho nojento. O vizinho nojento, imundo. O que você quer? Grossa. Já achei grosseira essa pessoa. Uma comida. Hum, o cheiro tá delicioso. Eu preciso pagar? Não. É pão duro. É pão duro ainda. Hum, que idiota. Ela pegou a comida e bateu a porta na minha cara. Antipática! Antipática! Vou jogar cocô na sua porta. Não gostei dessa vizinha. Esses vizinhos do oitavo são péssimos. Detestei essa vizinhança. Terrível. Uma vizinha grossa e um tarado. Vamos lá. Knock, knock, knock. Tá vindo alguém. Tá vindo alguém que eu tô ouvindo barulho de passos. Quem é você? O que você quer, criança? Estou ocupado. É comidinha da mamãe. Sério? Eu estou tendo um trabalho muito pesado. Quer saber? Só deixa aí na porta. Obrigado. Ih, deixa a porta aberta. Ih, aqui é o lugar que eu boto a comida. Seis. Faltam só seis agora. Gente, achei muito estranho essa porta aberta. Consegui entrar? AAAAAH! AAAAAH! I can't go anymore, mommy. A gente voltou pra casa porque o vizinho bateu a porta na nossa cara. Querido, por que você tá em casa tão cedo? Eu não disse pra você voltar só quando você terminasse, mas... Desculpe, querida. A mamãe tá muito ocupada agora. Eu tenho certeza que os vizinhos não te deixaram com nenhum problema, né? Você pode fazer isso. Só volte depois que deixar a sua mãe orgulhosa. Que grossa! A gente tomou um susto com o vizinho bater na porta na nossa cara. E a nossa mãe nem pra fazer simpática com a gente. Nossa, odiei. E tipo, ela só vai ter orgulho dele se ele fizer o trabalho que ela mandou, né? Nossa, achei essa mãe péssima. Por isso que papai foi embora, grossa. Grossa! Estúpida! Você não achou ela estúpida? Achei bem... Achei bem grosseira e ríspida. Aqui eu já vim? Acho que do lado esquerdo não. Aqui é o cara maluco? Eu acho que é. Não dá nem mais pra bater na porta dele. Não, não. É... Olha lá! Parece que tem alguém tomando banho. Eu deveria voltar depois. Vou bater de novo. É, não. Essa pessoa está realmente tomando banho. Beleza, partiu. Vocês estão a andar! Uh! Vocês estão a andar! Tá, tá, tá! Vocês estão a andar! Achei minha mãe uma grossa. Tô muito decepcionada. Vamos lá. Knock, knock, knock! Parece que não tem ninguém em casa. Beleza, menos uma comida pra entregar. Tá ótimo, tchau. Boa noite! Tem comida pra vocês. Não precisa nem cozinhar hoje. A comida pra mim é conta da minha mãe. Ai, que bicha feia. Ai, você é tão adorável. O que traz você aqui? Comida, minha senhora. Tô distribuindo comida. Hum... Que fofinho você. Você deve estar cansado de tanto andar, de cima pra baixo. O que acha de entrar e descansar um pouco? Olha, se você tiver um videogame, eu vou aceitar. Que... Que pele lisinha. Eu prometo ser gentil. Mas tá bom, também se aceitou uma coisa de vizinho. Como assim, aceitou ser gentil? O que ela vai fazer? A gente tá chorando. Eu não posso mais. Mãe! Agora tinha apoiado a mãe, né? Oh, essa mulher passou a mão na gente? Essa tarada? Garoto, você realmente voltou pra casa? Você tá tentando deixar sua mãe chateada? Mas mãe... Chega, garoto. Você provavelmente fez alguma coisa que não deveria, certo? Não coloque seu nariz em lugares que ninguém chamou, pra não se meter em problemas. Não seja como seu pai. Tem um ressentimento pesado aí. Gente, o que é isso? Gente, a mulher passou a mão na gente, não foi isso? Cara, eu achei bem... Eu achei bem pesado isso. Porque a gente saiu chorando da casa dela. Nossa, horrível. Cara, que jogo pesado, gente. E assim, a mãe tá com um ódio grande do pai, né? É, não. E a mãe, tipo assim, simplesmente... A mulher acabou de fazer uma maldade com a gente, a nossa mãe tá cagando. Ela nem quis saber o que era, né? Eu não sei se essa mulher bateu na gente, eu não sei o que aconteceu, gente. Mas que pesado. Nossa. Não brincaram quando falaram que esse jogo era pesado. Eu achei pesadíssimo. Cara, foi essa mulher nojenta aqui. Nojenta! Ai, que nojo, gente. Que nojo essa mulher nojenta. Eu também achei que era coisa boa. Olha eu pensando a bondade dos meus vizinhos. Todo mundo falou que o vizinho era louco. Eu não vou mais aceitar nada de ninguém. Eu, hein. Vou responder tudo seco agora. Eu não quero falar com ela. Ela faz bullying comigo na escola. Nossa, gente. Coitada da gente. A gente é sofrido, tá? A gente é sofrido. Ai, meu Deus. Que que é isso? Parece que não tem ninguém em casa. Bom, pulamos um andar então. Quinto tchau. Você não tem que falar com a menina? Quê? Você não tem que falar com a outra menina? Com a menina do bullying? É. Vou tentar bater de novo então, né? Ai, não queria falar não. A menina fez bullying comigo. Por que que eu vou falar com ela? Não, ele não consegue falar com ela. Ai, que bom. Eu tô chocado com essa vizinha nojenta. Gente! Que isso? Porta aberta. Vou chamar. Olá! 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 Comida? Eu cheiro comida. Ai, um grito. Ai! Obrigado. Eu não posso mais, mãe. Agora a gente apanha. Agora a gente apanha. Uma última vez. Mas mãe, eu... Se você voltar mais uma vez, eu vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. Você me ouviu? Faça o que eu pedi pra você! Isso não é tão difícil assim. Quão difícil pode ser isso? Gente, ela tá louca. Mãe! Que perturbador isso. Nossa, pelo amor de Deus. Não, eu não volto mais pra casa. Ah, mas eu tô com medo. Tenta aí só nas portinhas que... Sei lá. Não aceita nada. Vai nas portas que estão fechadas e bate. Quatro. Ai, meu Deus do céu. Eu fui no seguinte andar, né? Já fui. Gente, que louco isso. Nós precisamos de quatro. O jogo é pesadíssimo. Nossa mãe é completamente perturbada. Beleza. Bom, faltam quatro sobras. E a gente ainda tem três andares. Então acho que vai dar certo. Esse era o cara estranho, né? Que veio arrastando pelo chão. Ai, meu Deus. Tô até com medo. Se eu voltar pra casa, minha mãe acaba com a minha vida, né? Nossa Senhora. Parece que não tem ninguém em casa. Beleza. Vamos pro terceiro, então. Pô, tem mais três andares. Sendo que se a gente voltar mais uma vez, nossa mãe vai aplicar um castigo na gente. A gente não pode causar problemas. Meu Deus do céu. Bora lá. Quem é o medo desses vizinhos? Parece que não tem ninguém em casa. Ai, graças a Deus. Tomara que não tenha mais ninguém em casa. Mais uma portinha. Parece que não tem ninguém em casa. Beleza. Terceiro andar foi. Segundo andar. Tem um cachorro aqui, eu acho. Tá latindo. Sim. O que você quer? Comida. Comida pro vizinho. Oh, homem. Oh, garoto. Você me pegou no melhor momento possível. Eu já ia decidir alguma coisa pra comer. Esquece. Obrigado. Nós costumávamos usar a caixa que tinha aqui. Mas uma menina do colégio acabou roubando uma caixa de deixar comida, né? Roubou. Acho que ela foi bem sucedida. Bom, tchau. Será que essa menina é a menina que pratica bullying com a gente? Roubou a caixa de comida aqui de botar comida desse vizinho. Gente, que tenso. Beleza. Vamos pra essa porta aqui, então. Olha. Naque, naque, naque. Quem és tu? Nossa, o homem prejudicado também. O que você está fazendo aqui, garoto? Comida, vizinho. Oh, legal. Mas eu não tô com fome agora. Que tal a gente conversar um pouco? Não. Não quero conversar. Os meus vizinhos são muito estranhos. Oi, por favor, eu insisto. Ele apontou uma faca pra gente. Faz muito tempo que eu não converso com alguém. Minha mulher recentemente morreu. Então eu tô ficando muito sozinho recentemente. Especialmente nesse lugar. Parece que foi ontem que eu conheci a minha esposa. Gente, eu tô nervoso. Que o homem tá apontando uma faca pra gente. Eu não queria falar com ele, me obrigou a conversar com ele. Parece que foi ontem que você conheceu a sua esposa. Ao mesmo tempo, parece que foi ontem que eu encontrei o corpo dela sem vida. Com uma faca na garganta. Meu Deus, gente. Pera aí. Me conte. Você não acha que é errado uma pessoa inocente ser morta? Sim. É errado. É normal ficar irritado quando alguma pessoa machuca alguém que você ama? Sim. É errado. Você acha que assassinos precisam ser punidos? Gente, acho. Acho que sim. Mas e se for uma pessoa que você ama, por exemplo, a sua mãe que cometeu o assassinato? Você acha que ela deve ser punida? Olha, meu anjo, você tá com uma faca falando da minha mãe. Eu acho que não. Nesse caso, a minha mãe não merece ser punida. Nossa, como você é hipócrita. É que você se visita com uma faca, né? Se eu falar que minha mãe merece ser punida, eu acho que ele ia subir lá e ferrar a faca na minha mãe. Será que minha mãe matou a mulher dele, gente? Agora eu tô confuso. Como você é hipócrita? Isso é tudo por agora. Obrigado por esse entretenimento pra esse senhor de idade. Gente. Será que se eu tivesse falado que a pessoa merece morrer, ele tinha subido e matado a minha mãe? Gente, foi a minha mãe que matou a mulher dele? O que que tá acontecendo com esse jogo? Primeiro andar. Ué, eu tenho três sobras, eu tô no primeiro andar. Noc, noc, noc. Parece que não tem ninguém em casa. Beleza, vamos lá. Noc, noc, noc. Cara, que vizinhos esquisitos. Ih, mais uma esquisita. Essa aqui tá vidrada. Ô, rei. Eu ouvi rumores de que tem uma tradição que vocês entregam coisas pros vizinhos que se mudaram, né? Sim. É verdade, ó. Aqui a comidinha. Ô, sim. Desculpa, eu nunca tinha tido essa experiência antes. Como se chama esse prato? Desculpa. Não quero soar ingrata, mas... Parece muito gosmento. Obrigada, de qualquer jeito. Espera, isso é uma... Isso é um olho? Ai... É um olho? O que que ela falou? Não consegui ver a tradução. É uma bola? Ai-ball, não? Ai-ball, foi isso que ela falou, né? Aqui é pra deixar a comida do cachorro. Olho? Gente, eu não tô entendendo é nada. Eu tô assustada, né? Tem duas entregas pra fazer. E agora? Vai ter que voltar, não? Ah, tinha uma pessoa que tava tomando banho. Você falou que ia voltar depois. Ah, é. Será que era no quinto andar, não era? Eu acho que era. Calma, vamos lá. Tá vindo alguém, tá vindo alguém. Tá vindo alguém agora. Que bicho assustado. Ué, olha, olha. Se não é um menino chorão. Ué, você não... O que que você tá fazendo aqui sem seu pai e sua mãe? Isso é comida que eu tô sentindo o cheiro? Dá pra mim? Ai, a menina que praticava bullying com a gente. Ah! Finalmente você ganhou um... Finalmente um senso comum. Ah, ela roubou o negócio da casa do cara mesmo. Agora teach that man... Eu ensinei uma lição àquele cara. Lembra aquele cara que tinha falado que uma menina tinha roubado as coisas dele? Ela era a mesma que roubou, tá? Ela mesma que roubou, que ela falou assim. Ensinei uma lição pra aquele cara. Roubei o pote de coquinha e o povo entrega comida pra ele. O cachorro dele lambe. Me lambei outro dia. Que nojento. Gente, mas é um cachorrinho. É, que menina... Aquele cachorro provavelmente deve tá... Vai morrer de fome até a morte agora. O que você fez com o cachorro? Nem pense em arruinar meu plano. Ela sumiu com o cachorro do homem. Ele só te lambeu, menina ruim. Ai, queria um cachorrinho. Ai, gente, eu tô traumatizado com esse jogo, assim, num grau, que vocês não têm ideia. Mas eu não sei mais quem que odeia comida já. Ele escreveu que a amiga do papai mora no sétimo andar. Ai, então é sétimo agora. Eu nem li, eu tô tão nervoso com esse jogo. Ai, ela aqui, ó. Ai, finalmente alguém com uma cara normal, né? Oi, querida. Isso aqui parece comum. Ai, você deve ser um menininho fofo do andar nove, do nono andar. O que você tá fazendo sozinho à noite, a essa hora? Ih, esquisita. Entregando comida. Ai, que fofo. Você deve tá cansado. Não tô cansado, não. Que a outra me botou pra dentro. Não tô nada cansado. Oh, oh. A sua mãe que fez isso? Eu quero saber a receita. Pra quem ela tá ligando? Não liga minha mãe não, que eu me dá uns porros, mulher. Oi, Hillary. Sou eu, Laura. É, sua pequena criança me entregou aqui. O Kenneth é muito sortudo de ter você cozinhando pra ele todo dia, né? O que você quer dizer com era? Ah, deixa eu adivinhar. Ele finalmente contou sobre a gente? Ai, meu Deus. Gente, peraí. O nosso pai fugiu de casa, aparentemente ele tinha um caso com a vizinha. Que é essa mulher aí. Será que seu pai tá na casa dela? Ela tá rindo. Será que o nosso pai tá morando com ela? Ah, ah, ah. Hã? O que você quer dizer com o que você tá falando? Hã? Você é uma psicopata. Você é uma vadia psicopata. É melhor não se mexer, criança. Eu preciso ir pra casa, mãe. O que tá acontecendo? Eu vou matar... Eu vou matar todos vocês! Gente, a vizinha vai vir matar a gente! Ai! Ai, ai, ai! Eu falei pra você não se mexer. A vizinha matou a gente com a facada. Não, eu vou restar... Eu quero voltar a conversa. Gente, ela entrou pra casa, tem que correr antes dela vir. Né? Corre, corre! Ai, ela tá vindo com uma faca me matar! Eu não posso olhar pra trás! Qual é o nosso andar? Nono, nono, nono! Nono, nono! Gente, eu não vou olhar pra trás. Ai! 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 Não posso olhar pra trás, gente. Eu queria ver ela. Não pode olhar pra trás, tá? É a disparada e não olha pra trás. Nono andar. Agora eu quero saber... Tchau. Tchau. Já corre! Já vou correndo. Gente, ela vai vir com uma faca. Eu vou matar todos vocês. Não precisa me matar. Gente, o que aconteceu que eu não entendia? Calma que eu vou tentar entender. Aqui é a nossa casa. Nossa casa. Retorne, retorne! Mamãe! Bom trabalho, querido. Estou muito orgulhosa de você. Agora, vá pro seu quarto e vá pra cama. Mamãe tem algum trabalho de sobras pra resolver. Que precisa resolver. Tipo, trabalho de... Assunto inacabado. Assunto inacabado. Gente. Gente. Eu acho que eu entendi. Olha só. Nossa mãe cozinhou um negócio pra... Não sei se vocês pegaram a minúcia do negócio. A nossa mãe fez uma comida e mandou a gente entregar pros vizinhos. A gente foi entregando alguns vídeos que foram recebendo. Vizinhos de malucos, né? A mulher passou a morar na gente. Enfim, aconteceu um monte de coisa. Mas. Mas. Quando a gente entregou no último andar... Você lembra que a mulher falou assim... Ó, essa comida parece um pouco gosmenta. O que que é isso? É um eyeball. Eyeball. A gente não entendeu se era olho ou bola. Só que é bola do olho. Então aparentemente tinha pedaços de gente na comida que a gente tava entregando. Meu Deus. E aí a gente descobriu que a nossa vizinha. Que a gente achava que era amiga do papai. Na verdade era amante do papai. E o nosso papai não fugiu de casa. Que nem mamãe falou. Na verdade a nossa mãe ela cozinhou o nosso pai. E fez a gente entregar os restos mortais do nosso pai pros vizinhos. Comerem. E aí a vizinha descobriu isso. Porque a nossa mãe falou com ela no telefone. Né? Aparentemente porque ela descobriu a traição. E aí matou o nosso pai. A vizinha ficou fora de si. Que perdeu o amante. E aí queria matar a gente. E a gente voltou pra casa. E a nossa mãe agora foi treinar com a vizinha com a faca. Gente. Que jogo perturbador. Cara, quem fez isso? Esse jogo é muito perturbador. Eu acho que é o jogo mais perturbador que eu já joguei nesse canal. Não é? Cara. História pesadíssima. Tem várias coisas que acontecem no meio. Que é detalhe. Mas já é muito perturbador também. É muito pesado. E tipo assim. Eu acho que a nossa mãe realmente é uma psicopata. Porque eu acho que ela matou a esposa do nosso vizinho. Porque o nosso vizinho ficou assim. Ah. E se uma pessoa... Agora eu já não sei se o nosso pai também pegou a esposa do vizinho. E aí nossa mãe descobriu e matou. Ou será que nossa mãe matou a vizinha errada? Achando que era a vizinha. Era a esposa do cara. Que ela matou. E o cara tá falando. Ah. Você acha que uma pessoa que mata tem que ser punida? Não sei o que. Não sei o que lá. E a gente tipo assim. Precisa. E se fosse sua mãe? Você puniria? A gente falou que não. Aí ele. Ah. Você é hipócrita. Com certeza a nossa mãe matou também a outra. Gente. Comenta aqui nos comentários as teorias de vocês. Se a gente já... Gente. Gente. Que jogo louco. Manda esse jogo pra alguém que você conhece. Porque assim. Eu tô realmente chocado. Chocado. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô assim. Sem acreditar que eu joguei esse jogo. Porque esse jogo é muito louco. E tem perturbador. Então deixa o like. E olha que loucura. Esse jogo não tem muito susto. Mas é um jogo que te prende na tensão. Enfim, gente. Deixa muito like. Comenta aqui as teorias de vocês. Sobre o que aconteceu com os vizinhos. As histórias. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o próximo jogo. Tchau. Tchau.